Esse é o Ancapsule, nós vamos falar das viagens do Juscelino Filho, em mais um escândalo do ministro das comunicações do governo Lula, que lembra, é um daqueles ministros que é do União Brasil, que tem muita gente no PT querendo queimar o cara, mas se isso não justifica, o cara tá errado, ele tá errado mesmo, né? A questão toda, tão querendo queimar ele, tão, evidentemente, mas ele tá errado? Também, ele também tá errado. Vamos entender o que aconteceu com essa viagem maluca dele. Essa notícia foi sugerida por Surra de Picanha, francês e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o ministro da comunicação do governo Lula, o Juscelino Filho, esse cara aqui, ele tem uma base eleitoral lá no Piauí, é muito rico, tem muitas fazendas e coisa e tal, e o primeiro escândalo que estourou dele foi justamente que ele teria mandado uma verba do orçamento secreto para asfaltar a estrada que, curiosamente, cara, é uma coincidência enorme, bicho. A coincidência era a estrada que passava exatamente na fazenda dele, na fazenda da família. Vocês sabem, fazenda que tem acesso via estrada asfaltada, ela dá uma valorizada, porque, afinal, é mais fácil de chegar, não tem problema com lama, esse tipo de coisa. Então, numa cidade lá que, sei lá, 10% das ruas só são asfaltadas, acho que é um pouco mais do que isso, mas uma porcentagem pequena das ruas são asfaltadas, a estrada até a fazenda do ministro, olha que coisa, tem asfalto, né? Olha que bacana, né? A desculpa dele é que isso ajudou um monte de gente, né? O pessoal que trabalha na fazenda dele, o pessoal que é amigo dele, o pessoal que vai na fazenda dele passear, então ajudou um monte de gente. Só o pessoal ligado a ele, evidentemente, mas ajudou um monte de gente, diz ele nessa história. Enfim, a gente sabe, e eu já expliquei isso no outro vídeo, quando fizeram essa primeira crítica ao cara, que tá mais do que óbvio que esse tipo de crítica ao ministro, que é o ministro da União Brasil, tem o objetivo de queimar o ministro. Isso é conhecido, é estratégia grande lá em Brasília, é o que eu falo. Quer dizer que ele não está errado, que estão sendo injustos com ele? Não, é lógico que não, ele tá errado sim. O problema é, todos os ministros têm podres, todos eles têm merda. Se puxar qualquer ministro do Lula, vão achar problema. Então por que que estão fazendo com ele só, né? Porque querem queimar o cara. É aquela história que eu falei pra vocês, a União Brasil tem três ministérios, e tem muita gente na esquerda, principalmente no PT, preocupado. Caramba, como assim? Como é que a União Brasil tem três ministérios e nem vota inteiro com o Lula, né? Mas eu já expliquei também que o Lula precisa da União Brasil, se não tiver a União Brasil, aí que a coisa vai pro saco mesmo. Mas enfim, qual que é essa nova denúncia contra ele aqui? Parece que ele usou o avião da Força Aérea Brasileira, da FAB, e recebeu diárias pra participar de leilões de cavalo de raça. Na verdade não foi bem isso daí, não. Ele foi de Brasília pra São Paulo, se tratava de uma viagem urgente, Os compromissos oficiais do ministro foram no dia 26 e 27, então foram anteontem e ontem, né? Ah não, isso é janeiro. Isso é janeiro. Então foram no dia 26 e 27 de janeiro, então quinta e sexta-feira de janeiro, e daí ele ficou uma hora e meia na sede da Claro, 30 minutos na sede da Eletrobras no dia 26, e depois uma hora na Anatel no dia 27. Ou seja, somando tudo, aqui deu três horas de compromisso oficial em São Paulo. Não quer dizer nada. O compromisso oficial pode ser uma reunião importante. Eu já cansei, eu que nem sou uma pessoa tão importante assim, na época que eu trabalhava com consultoria, eu cansei de pegar avião aqui no Rio de Janeiro, ir lá pra São Paulo pra apresentar duas horas de palestra lá, ou fazer uma reunião de duas horas e voltar pro Rio de Janeiro. Sempre achei um absurdo, isso um desperdício de dinheiro absurdo. Mas antigamente a gente não tinha essa facilidade de fazer reunião via Zoom, né? Agora, se fosse hoje em dia, a gente faria isso via Zoom. Mas na época o pessoal ainda fazia questão de apresentação pessoal, então eu cansei de fazer isso. Perde-se um tempo enorme, eu perdia horas pra ir pra lá, horas pra voltar, pra fazer uma reunião. Então assim, não vou dizer, foram só quatro horas em dois dias, mas de repente eram reuniões importantes, né? Eu não sei o que foi discutido nisso daí. Enfim, só que daí ele ficou o final de semana, ele aproveitou e ficou em São Paulo o fim de semana, e participou de algumas, alguns eventos de leilão de cavalo. Parece que ele é um fã de leilão de cavalos de raça, qual é a raça dos cavalos que ele gosta? Eu não sei, eu não entendo nada de cavalo. Enfim, ele é quarto de milha. Cavalo quarto de milha tá aqui na reportagem. Então parece que ele foi nesses leilões e coisa e tal. E esses leilões de cavalo, eu não sei se vocês já foram, é um evento bom, sabe? Eles servem uísque de graça. Eu quando era jovem adorava ir nesse leilão de cavalo, porque era uísque de graça, né? Eu não tinha dinheiro pra comprar uísque. Uísque bom, de graça. E por que eles fazem isso? Porque eles querem deixar o pessoal alegrinho pra dar lance nos cavalos. Tem que ser muito otário comprar cavalo. Mas enfim, tem gente que gosta. Vou dizer o quê, né? Tem gente que compra NFT por aí. Por que eu vou criticar o cara pra comprar um cavalo? Tem maluco pra tudo nesse mundo. Só toma cuidado pra não beber demais no leilão de cavalo e resolver dar lance, tá? Porque é cheio de truquezinho. O preço que eles colocam lá, por exemplo, é um décimo do preço. Na verdade, não é o valor do cavalo. É o valor da prestação. É uma prestação de 10 do cavalo. Ou até pior, dependendo da situação. Então toma cuidado. Vai lá, bebe, mas fala Não, não gostei dos cavalos daqui. Não, não vou dar lance em nenhum deles, não. Mas enfim, ele foi nesse leilão de cavalo. E tava muito bonito o leilão de cavalo. Muito bacana e coisa e tal. E o pessoal tá criticando isso por ele. Principalmente por quê? Porque ele ganhou as diárias dos quatro dias. Ou seja, ele ficou quinta e sexta. Quinta e sexta é justo. É o que eu falei. Se foram só quatro horas de reunião, é pouca coisa? É pouca coisa. Mas, de repente, é uma reunião importante. Era um assunto que precisava... De novo, eu não consigo ver como, na era do Zoom, na era do Google Meetings, na era da reunião à distância, você precisa ir para pegar um avião, ir pra uma outra cidade, pra conversar 30 minutos numa empresa. Não faz sentido hoje em dia. Antigamente era uma realidade. Hoje em dia não me parece. Mas, de qualquer forma, pode ser que seja alguma coisa importante, um compromisso que ele tinha que estar lá. O que eles estão dizendo aqui, evidentemente, é que ele inventou esses compromissos, pediu para a secretária dele, arruma algum compromisso para mim lá na Claro, na Embratel e coisa e tal, pra eu ter a desculpa de pegar o avião da FAB e coisa e tal. Pode ter sido isso. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. O cara tem dinheiro, tá? É justo, é injusto? Não sei, mas o cara tem dinheiro. Você acha que ele ia dar esse trabalho todo de ficar fazendo questão de pegar o avião da FAB e coisa e tal? Pô, uma dor de cabeça do caramba, né? O máximo disso daí é justamente esse negócio. É o pessoal caçando coisa para espizinhar ele. Tá errado o que ele fez aqui? Tá errado, evidentemente que tá errado. Eles mostram aqui como é que é a regra da utilização do voo da FAB e coisa e tal, e realmente não pode. Até porque teve um caso lá que foi criticado do Bolsonaro, do José Vicente Santini, que pegou o avião da FAB e aí foi exonerado na época. Depois acabou sendo readmitido, mas foi exonerado por culpa. Enfim, ele desobedeceu as regras de uso do avião presidencial, do avião da FAB e também das diárias que foram requeridas, né? Então, de novo, isso aqui é um grande escândalo. Gente, presta atenção. Isso daqui é chato, é chato. O cara errou, errou. O valor disso tudo aqui vai dar o quê? Um milhão? Será que chega a um milhão? Não é capaz de nem isso, né? Se considerar a soma total das diárias, a passagem de avião, vai dar o quê? Uns 10 mil, 20 mil reais, 50 mil reais. Não vai dar um milhão. É isso que eu falo pro pessoal. Você vê assim, corrupção é ruim? É, é ruim, ok. Mas, cara, o governo Lula tem tanta corrupção, mas tanta corrupção. Vocês acham que 50 mil reais vai fazer diferença no final das contas? Ou que seja um milhão de reais que ele gastou com esse voo? Não foi isso, tá? Não foi isso tudo. Mas, mesmo que fosse, cara, o grande problema é esse. A gente tem que prestar atenção na corrupção grande. Isso daqui é gente do PT puxando mesquinharia. Não estou dizendo que o cara tá certo, o cara tá errado. O cara desobedeceu as regras lá. Não, tá errado por ser político. No momento o cara diz que é político, já tá errado. Mas, enfim, desobedeceu as regras e coisa e tal. Agora, repara como é que é o jogo político. Estão querendo fritar o cara, né? O caso da estrada é muito mais escandaloso, na verdade, do que esse caso aqui. Esse caso aqui nem tem essa coisa toda. E mostra muito claramente como é que o pessoal tá querendo queimar o pessoal da União Brasil. Tentaram com a miliciana aqui do Rio, não conseguiram derrubar ela. Agora estão tentando com o cara lá do Piauí e vão tentar com todo mundo do União Brasil, evidentemente. E você pode ter certeza. É o que eu falo. Quer dizer que o cara não fez coisa de errado? Não, não fez. A questão é, qualquer ministro do Lula que eles quiserem fazer isso, eles fazem. Por que a imprensa tá pegando no pé deste cara específico? Porque tem disputa política ali, evidentemente que tem, né? Enfim, é isso daí. Leilão de cavalo, que coisa, o que tem de maluco por aí, meu amigo? O cara gosta de perder dinheiro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.